Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 1º de agosto de 2021. Hoje tá sinistro, acertamos nada. E esse burrão aí na Federal, lascou. Deu nada aí que a gente passou isso. Mas, o jogo é assim mesmo, né? Vamos tentando, vamos ver se na coruja agora a gente dá um talinho aí, pelo menos pra aliviar. O que julgou, porque hoje não pagou nem o jogo o que julgou, né? E ainda continua que há centenas ainda. Vamos ver se a gente dá um talinho agora na coruja. Uma hora que acerta duas, né? Então vamos aí às viradinhas de amanhã, né? Na esquerda da tela aí você fica aí com o telefone da minha grande amiga Sol aí, da Águia Real. Lembrando que se você quiser jogar Terno de Dezena e Duque de Dezena na esquerda e na direita, é só ligar no telefone que tá na tela. Beleza? Ó, então vamos lá. Amanhã, avestruz, coelho e pulvo. Então, ó, 504 do avestruz. 402 do avestruz. 240 do coelho. Aqui, 437 do coelho. 237 do coelho. 403 do avestruz. 304 do avestruz. 104 do avestruz. 140 do coelho. 802 do avestruz. Aqui, 612 do burro. 338 do coelho. Ou 838 do coelho. 037 do coelho. 438 do coelho. Aqui, 239 do coelho. E aqui, 837 do coelho. É, bastante viradinha aí do coelho, né? Tá bom. Tá bom. Então, amanhã, as dezenas dominantes. 0110 1100. Bicho do dia. Avestruz, coelho, burro, cavalo e faca. Tá aí, alguns milhares de bolhos pra jogar em vertida. E tá aí, alguns centenas. Por hoje, agora, eu vou aventurar essa cobrinha aí com a 534. Camelão aí com a 130. E a cabra com a 924. Vamos ver se ele dá um talinho, né? Tá bravo, hein? Tá aí, alguns duques de dezenas. Também, alguns terres de grupo. E, alguns grupos, ó. Avestruz, coelho, burro, camelo, urso e tíquio. Ótimo domingão a todos aí.